Salve, salve galera, RyzeGamer com mais um vídeo pra vocês aí, mais uma gameplay aí apresentando mais um mode E dessa vez aí é o Man TGC do Magrão atualizado pra 1.39 e tá top, amigão Dá um liga ali ó, nesse detalhe aqui da Nossa Senhora aqui ó Você aperta na letra O ali ó, ela vai acender, as corujinhas ali também acendendo O abajur lá tem bem funcional e com iluminação, tá bem top Na descrição do vídeo aí vai tá o download do caminhão direcionado lá pro canal do Magrão aí Lá tem o vídeo onde ele mostra todos os detalhes do mode, beleza? As rodas que tá no caminhão aí, mano, é aquele pack de roda antigo aí do Lincoln, né, irmão do Souza SG Download das rodas vai tá na descrição, elas estão funcionando aí na 1.39, beleza? O bitrenzão aí vai ser no bitren guerra, sete eixos curto aí da equipe RC Shopping, beleza? Os outros packs de roda, essas calotinhas, tá tudo na descrição do vídeo aí, beleza? Vamos rodar um pouquinho aqui então, a gente tá com a carga aí A gente tá carregado aí com o maquinário industrial 35 toneladas Mas eu não vou rodar tudo não, porque são mais de 500 quilômetros Senão vai ficar um vídeo muito longo aí, tá bem? Então, dá um detalhe ali também nos foguinhos ali ó Ó, foguinhos no Reg, mano, top hein? Então tá aí, espero que vocês curtam o mode, mano, interiorzão aí, chave E é isso aí, download vai tá na descrição aí, direcionado lá pro canal do Magrão, beleza? Lembrando aí, o ronco que eu vou tá usando no caminhão é do Rafa Sound Porém, na descrição do vídeo vai tá o pack de som do Nescau aí, atualizado Versão 2.1, que funciona nesse caminhão aí também, belezinha? Tá isso aí, espero que vocês curtam o vídeo Rise Game, valeu, tamo junto e eu fui! Tudo preparado, podemos partir Rise Game, valeu, tamo junto e eu fui! Rise Game, valeu, tamo junto e eu fui! Bom, vamos encontrar uma nova roda Virem a direita Na mudatória, peguem a segunda saída Maia, agora! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Continue à direita e depois vire à direita Vire à direita Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.